O que é o Jornal Regional? Mais uma vez aí a TV Catolé, essa parceria com a Rádio Cidade FM, levando além do som, levando também a imagem do Jornal Regional direto aqui do Parque de Exposições de Ouvino Oliveira. Hoje é quinta-feira, muitas informações para vocês aqui no Jornal Regional. Daqui a pouquinho a gente vai falar, bater um papo aqui com o Charles Leonel, ele que é o coordenador geral de eventos do IFE Baiano. Aqui vai falar conosco a respeito da movimentação, a participação bastante ampla do IFE Baiano aqui durante a Exposição Agropecuária de Itapetinga. Teremos daqui a pouquinho uma matéria falando a respeito de vários empresários que estão em busca de estandes para poder expor seus produtos aqui durante a 46ª Exposição Agropecuária de Itapetinga. Teremos também ainda uma matéria sobre o IFE Baiano e é claro a entrevista aqui com o Charles Leonel. E começou hoje também a Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Machador. Eu quero mostrar imagens para vocês que estão acompanhando a TV Catolé e agora, vocês estão acompanhando imagens ao vivo aqui do Parque de Exposições Ouvino Oliveira. Vários cavalos ali, Cavalo Manga Larga Machador, expositores de todo o país estão marcando presença aqui na Exposição Agropecuária de Itapetinga. E vale a pena você dar uma prestigiada e vir aqui dar uma conferida. E voltando aqui para os nossos estúdios, daqui a pouquinho teremos uma matéria também com o Henrique Bruni, né? Que ontem fez o lançamento de mais um produto ali da Matsuda. Um abraço aí para o nosso amigo Henrique Bruni, nosso amigo Joe Baiano esteve nos representando ontem lá no stand da HB Sementes. Um forte abraço, nosso amigo Henrique Bruni e daqui a pouquinho tem aqui a matéria. Bem, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, em definitivo, com todas as informações aqui direto do Parque de Exposições Ouvino Oliveira, aqui na cidade de Itapetinga. Já, já a gente volta. Obrigado. 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 Muito bem. Agora são 12 horas. Deixa eu dar uma olhada á hora aqui, meu amigo. Doze horas mais dezessete minutos Voltamos aqui ao vivo Direto do Parque de Exposições Juvindo Oliveira Onde vamos bater um papo aqui agora Com o Charles Leonel Mas antes de a gente colocar A entrevista aqui, bater um papo com o Charles Leonel Que é o coordenador de eventos do IFE Baiano Vamos conferir uma matéria, uma reportagem Produzida pela produção Da TV Catolé A respeito da participação do IFE Baiano Aqui durante a 46ª Exposição Agropecuária A Instituição de Ensino IFE Baiano em Itapetinga Está marcando presença na 46ª Exposição A Instituição Federal está oferecendo Cursos, palestras, oficinas E até vai promover shows Uma grande novidade É oficinas e batalhas virtuais de robôs Charles Leonel Conta sobre a ampliação da participação Da Instituição de Ensino Na Exposição de Itapetinga Então, esse ano o Instituto Federal Ele contou com uma série de outras atividades Além daquelas que já eram desenvolvidas Desde sempre Nós sempre tivemos o stand, né? Mas esse ano, além dos stands Nós estamos oferecendo Treinamentos para a comunidade Treinamentos gratuitos Em três ambientes simultâneos Que a comunidade pode escolher o tema de interesse Se inscrever e participar gratuitamente desses cursos Beleza Então, está aí essa matéria produzida ontem Pela reportagem da TV Catolet E nós estamos aqui com o Charles Leonel Que é o nosso convidado aqui do IFE Baiano Para poder falar mais a respeito da participação Do IFE Baiano Inclusive, esse ano tem uma novidade Que é oficinas de robôs virtuais Boa tarde, Charles Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Jornal Regional Ao vivo para a Rádio Cidade FM E também ao vivo pela TV Catolet Boa tarde, boa tarde Gilson Boa tarde a todos que nos ouvem É um prazer para nós estarmos aqui hoje Participando junto com vocês Dessa cobertura de um evento tão bonito Aqui da cidade de Itapeting e toda a região Muito bem Ontem vocês... Vamos falar um pouquinho a respeito das oficinas De robôs virtuais Como é que funciona isso? Robô virtual? O pessoal não pode pegar? Mexer nas peças? Conta para a gente aí Então, nós temos no Instituto Federal O Campus Itapetinga O curso técnico em informática Esses alunos, eles Dentre várias coisas que eles aprendem No mundo da informática Eles conseguem montar jogos Então eles constroem figuras São robôs com uma característica Que cada aluno coloca Ele tem como trabalhar cores, formas diferentes Funções desses robôs E eles constroem essas imagens Esses personagens E fazem então uns joguinhos de lutas Travam batalhas, verdadeiras batalhas Bem fortes, pesadas inclusive Dentre esses robôs Tudo no computador Isso hoje à noite vai ser transmitido aqui Tem alguns alunos que já treinaram Essas batalhas E eles estão aí competindo entre si Inclusive, vão trazer cada um o seu robô Com suas ferramentas E vão hoje, nós vamos transmitir Essa batalha virtual Num telão Aqui ao lado do nosso Instituto E o grande diferencial Como você falou desse ano É que o ano passado, Gilson Nós mostramos a batalha Mas não ensinamos Como é que monta Esse ano nós conseguimos um espaço Que nós vamos ter Paralelo ao momento da batalha virtual Vamos ter também uma oficina de robôs A pessoa não vai sair já aprendendo a fazer a luta Mas ele vai aprender hoje com os nossos professores E também estudantes Numa oficina Como é que se constrói Os princípios básicos Para construir essas brincadeiras aí E ontem teve desfile Eu vou preparar aí Nossa produção também Preparou aí algumas imagens Olha, isso é um privilégio apenas Para quem está acompanhando a TV Catolé Porque através do rádio Não vai poder ver Exatamente Mas quem estiver aí assistindo a TV Catolé Pode soltar aí, viu, Gilson As imagens aí de ontem As imagens de ontem aí O pessoal O áudio também O pessoal aí onde Lá o desfile lá Que aconteceu ontem lá no IFI Baiano Inclusive uma festa muito bacana Olha O pessoal muito Entusiasmado, né Então Aconteceu esse desfile ontem lá também, né Exatamente É interessante Para que todos os ouvintes E quem nos assiste Saibam Esse desfile Foi um desfile Coutrin Na verdade ele foi mais que um desfile Foi um show Coutrin Que teve o desfile Teve dança e teve canto De música Coutrin É uma música Estilo norte-americana É verdade Mas É interessante que as pessoas saibam Que isso foi uma promoção Da disciplina de inglês Os professores de inglês Do nosso instituto Eles estudam não só O exercício da língua Mas também a cultura Inglesa A cultura, desculpe Norte-americana E Um evento Dentro da disciplina Que eles quiseram promover Que tinha a ver Com o momento da exposição Inclusive com a exposição Linda Que começou hoje De manga larga Uma exposição nacional Seria Então Um show Coutrin E tudo foi desenvolvido Com as professoras de inglês E os alunos Competiram entre si Já tivemos uma seletiva Antes de Toro Mecânico Que também é uma cultura Norte-americana Mas é interessante Que saibam Que nós não estamos Deixando a cultura Brasileira de lado Não é isso É porque isso foi uma promoção Da disciplina De língua inglesa Então faz parte Do conteúdo da disciplina Estudar Conhecer Trabalhar A cultura E a língua Inglesa Na sua essência Então foi muito bom Atraiu aproximadamente 500 pessoas Ontem Aqui Nas apresentações Legal O nosso amigo O Diol Estava ali mostrando As imagens Do desfile Muito bacana Hoje Qual a programação Para esta quinta-feira Charles A sua programação Além Da guerra Da batalha De robôs virtuais A batalha de robôs Está prevista Para começar A noite Às 19h Deve durar Até as 22h Ou até quem sabe O primeiro robô Seja destruído Vamos ver Como é que vai ser Isso aí Os cursos Já estão acontecendo Durante o dia inteiro Hoje Estão sendo oferecidos A toda a comunidade Da região Hoje São 10 cursos Gratuitos Durante o dia inteiro Desde de manhã Começaram aqui Funcionar Já às 8h Eu tenho aqui Boas práticas Na produção de hortaliças Minhocultura Em recipientes fechados Criação de minhocas Análise do leite E a higienização Na ordenha Que inclusive Vai ter Uma parte prática Demonstração No próprio animal Nós temos um espaço Adequado ali Que nós conseguimos Para poder trazer o animal E fazer a demonstração Ao vivo As pessoas que vierem Vão poder fazer Junto com os professores Temos também Curso de produção Desculpa De produtos da carne Ovina Como manejar Essa carne Como cortar Como preparar A carne ovina Higiene e manipulação De alimentos Beneficiamento de frutas Na fabricação De doces Geleias E geleados Vai ser na própria Cozinha industrial Aqui do sindicato Todos esses cursos São com apoio Do sindicato Temos a apresentação De um documentário Do quilombo de pedra É um quilombo Que tem aqui Perto da nossa região Aqui no município De Catiba Convidamos Inclusive Especialmente O pessoal de Catiba Para vir aqui Nós vamos ter Uma apresentação Comentada Acompanhada Pela professora Que desenvolveu a pesquisa Ela vai apresentar Esse vídeo Aqui Hoje No nosso estande Oficina de literatura Com os professores Dessa área de literatura Do nosso instituto Aplicação de novas Tecnologias De sala de aula Estamos pensando Com esse curso Atingir e alcançar Melhor dizendo Os professores Da rede pública E particular Os que tiveram interesse É uma oficina Que vai ser desenvolvida Aqui Uma pessoa Que está desenvolvendo Uma dissertação De mestrado Nesse tema Que tipo de tecnologia Eu posso levar Para a sala de aula Que pode facilitar A comunicação Com o estudante E que pode facilitar Também a vida Do professor Então essa oficina E vamos ter exercícios De alongamento Especificamente Para o trabalhador Do campo Então é importante Que o trabalhador Do campo saiba Que para reduzir A sobrecarga de peso Aquele probleminha Da coluna Nós temos exercícios De alongamento Que podem ser desenvolvidos Temos uma equipe Com formação Em educação física Em fisioterapia Do nosso instituto Que vai estar ali Logo mais Fazendo essa oficina Prática Para você aprender Alguns exercícios Que podem ser feitos Para aliviar um pouco A tensão O cansaço E evitar danos A sua coluna Aos seus membros Na hora de praticar As atividades Do campo Que a gente sabe Que são atividades Que exigem de força Fora isso Nós temos uma programação No estande Que está lá À disposição O tempo inteiro Nós temos uma biblioteca Que foi montada Desde o primeiro dia Que toda a população Pode entrar Folhear Folhear os livros Temos livros De todas as áreas Informática Exotecnia Agricultura Engenharia de alimentos Engenharia ambiental Temos literatura brasileira Bem diversa Temos a literatura moderna Que a juventude gosta muito Muita coisa bacana Está lá à disposição Além de DVDs técnicos Com uma TV E um aparelho Que você pode escolher o DVD E assistir Aulas de vários temas Na área técnica Agrícola E ambiental Principalmente Então essa biblioteca Está à disposição É um ambiente climatizado Muito adequado Com cadeiras confortáveis Então os colegas Estão lá recebendo E está à disposição Além disso Vamos ter a demonstração Hoje A partir da tarde Agora De um carneiro hidráulico Eu queria falar um pouquinho Mais sobre isso depois Carneiro hidráulico? Tu conhece o boa hidráulico Aí agora Carneiro hidráulico É um equipamento É macio, né? É macio É um equipamento De bombeamento de água Que pode bombear água E ir até 600 metros De distância A uma altura De até 6 metros Sem uso de energia elétrica E sem uso De motor De combustão Ele apenas É um equipamento Desenvolvido Pelas leis da física Que são os nossos Professores de física Que desenvolveram Esse equipamento Está sendo montado agora Então a partir da tarde Vai estar à disposição Inclusive ensinando a montar É fácil de montar Pode montar Em qualquer propriedade rural Hoje à noite Vamos ter também Um equipamento Interessantíssimo Também do curso de informática A equipe de informática É um controle remoto A longa distância Para equipamentos Por exemplo Um produtor rural De casa Na rua Na cidade Se ele não morar Na zona rural Ele pode instalar Esse equipamento Lá na fazenda E pode ligar Uma bomba d'água Pode ligar Uma máquina Apagar uma luz Desligar uma luz Compreende? Então tudo Tudo via internet De dentro de casa Via internet De dentro de casa Então é semelhante a isso Que a gente está fazendo aqui agora Por exemplo Toda a nossa transmissão Aqui agora Está sendo feita via internet Exatamente Transmissão para a Rádio Cidade Transmissão na TV Catolé O controle da rádio central Está todo aqui Está sendo feito pela internet Portanto a tecnologia hoje Tem facilitado Muita vida Muito Das pessoas E a gente não pode Não tem como fugir disso Então esses trabalhos vão estar aí Hoje à noite Nós vamos ter também Ali em paralelo aos trabalhos A noite do rock Temos o stand aberto E vai estar também aberto A comunidade A noite do rock Uma exposição De tipos de música Diferentes Os diferentes tipos de rock Aí para quem gosta Dessa pegada Eu acho que é uma oportunidade Também de conhecer Também desenvolvida Pelos nossos colegas lá Está certo Eu quero aqui aproveitar E mandar um abraço Para o nosso amigo Fábio Amorim Está ligado aí No programa Jornal Regional Também ao vivo Pela TV Catolé Meu amigo Fernando Maciel Também está ligado aqui Também um abraço Tem um pessoal me ligando aqui Mas eu não Não tenho como Atender esse povo aqui agora Tem também Márcio Márcio Santos Está aqui Dizem que está aqui Na arquibancada Está aqui Pedindo a senha da internet Vai pedir a Helder Lá da HNNet Cadê Quem mais aqui E uma galera Meu amigo Dionísio Mota também Está aqui nos prestigiando Está isso aí Um abraço para vocês Estão sempre nos prestigiando Acompanhando o programa Jornal Regional E hoje especialmente Também ao vivo Através da TV Catolé Charles Muito obrigado Sua participação aqui Nosso programa Bastante assim esclarecedor E para benizar Toda a equipe do IF Baiano Vou estar dando a sua contribuição Para o sucesso Da 46ª Exposição Antes Formada na antiga E a partir de 2008 Surgiu o Instituto Federal Baiano E o campus daqui Em 2010 Se tornou então Instituto Federal Baiano E vemos aí Tentando manter Manter Esse trabalho Que a EMARC Desenvolvia Com ampliação de cursos Temos curso novo Esse ano Começou a primeira turma De técnico Em meio ambiente Temos aí previsão De curso de pós-graduação Para o próximo ano E até um curso de superior A gente também Está tentando trazer E não para atender Apenas a comunidade De Itapetinga Mas toda a comunidade Do território aqui Médio Sudoeste E por isso que nós estamos Ali com o espaço Aguardando vocês Os cursos estão disponíveis No site Para poder A pessoa fazer Sua inscrição Ainda temos vagas Alguns já Já foram completadas E aqui no estande Você vindo Nós vamos dar Também outras informações Tá bom? Tá certo Beleza Agora são doze horas Mais vinte e nove minutos Doze e vinte e nove Para você que está nos acompanhando Aqui através da Rádio Cidade FM O seu programa Jornal Regional E também através da TV Catolé Bem, agora mostramos imagens aí Direto do parque, né? Vamos mostrar imagens aí Do parque de exposições E a gente vai para o intervalo E na sequência A gente vai voltar Dando sequência aqui Ao nosso programa Jornal Regional Através da Rádio Cidade FM E também através da TV Catolé Um abraço E daqui a pouquinho A gente volta Já já Bater um papo aqui Com estudantes Do próprio IF Baiano Que vão fazer aqui Uma solicitação aqui Para a galera Vamos pegar o gancho aqui Do Leonel Aqui do Charles E bater um papo Dando sequência aqui Ainda com o IF Baiano E enquanto isso Aqui as imagens Para quem está acompanhando aí A TV Catolé Fique com imagens aí Do parque de exposições E para quem está acompanhando aí A Rádio Cidade Fique aí com o nosso intervalo A gente volta já já A Rádio Cidade 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 E aí 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 Bem, boa tarde mais uma vez amigos ouvintes e amigos internautas Que estão nos prestigiando, nos acompanhando através da Rádio Cidade FM e também através da TV Catolé E aí 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 Vejo, vai ser na nossa festa de São João e a gente gostaria de convidar todo mundo e agradecer àqueles que já contribuíram com a gente, que já deu essa ajuda. Agradecer também a vocês que estiveram aqui dando essa oportunidade a gente. Beleza. O Franklin, você é de onde, Franklin? Você é de onde? Eu sou da cidade de Mirante, no sudoeste baiano. Ah, legal. Você já está no terceiro ano também. Terceiro ano. Qual que é o índice esse ano? Você é a... Jéssica. A Jéssica. Terceiro ano também. Isso. Você é daqui da cidade de Tapetinga. Isso. Conta pra gente como é que é participar de um curso desse, fazer um curso desse no IFE. São quantos anos pra concluir o curso? São três anos. No decorrer do tempo que a gente fica lá dentro, nós aprendemos a ter um ponto crítico, a conhecer mais sobre o técnico de agropecuária, sabemos lidar com pessoas, sabemos, conhecemos bastante raças, coisas que nós devemos saber. Então, além de nós aprendermos bastante, criamos uma família, porque estudamos o dia inteiro, então nossa turma é como se fosse nossa segunda casa. Então é muito bom, você aprende, você evolui lá dentro e você constrói uma família também lá dentro. Beleza. O mesmo comentário que você faz, foi o que você aprendeu assim em relação a relações humanas, relações aí com a natureza, Franklin? É uma oportunidade da gente aprender a ter essas relações pessoais, né? Porque é uma forma de, como ela disse, é uma segunda casa da gente. Então ali a gente vai conviver com outras pessoas e aprender a respeitar as diversidades, né? E também pelo curso técnico é uma forma da gente estar, como o Brasil é um país que, na maioria da agropecuária, é uma forma da gente também fazer com que o nosso país cresça, né? Formando agora e futuramente iremos trabalhar na área e para fazer esse fortalecimento do nosso Brasilzão aí. Beleza. Como é que é viver longe da família, os universitários, você ainda é curso técnico, né? Mas leva uma vida de universitário, distante da família, como é que é isso? No começo é pior. Agora não, a gente já acostumou. Acostumado lá com o pirão da mamãe. Isso, agora a gente tem que sofrer sozinho, viu? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas no começo foi pior, agora a gente já vai acostumando e é uma forma da gente também crescer, né? Vindo para fora da sua cidade, para fora da sua família e você vai criando um ambiente melhor e vai aprender com tudo isso, né? Legal. A Jéssica, você é a Andressa, né? Você é a Andressa. Você é aqui meio da cidade de Tapatinga. Sou daqui também. Beleza. E conta para a gente como é que está sendo essa experiência e já está afindando já o curso. Já está com um pouquinho de saudade já ou não, Andressa? É, dá saudade. Mas está terminando uma etapa e vamos começar outras agora, né? Outras metas nós temos. Uma faculdade, exercer o curso, procurar fazer melhor. Beleza. Como é que está sendo a experiência de vocês aqui durante a 46ª Exposição Agropecuária e Tapatinga? Foi muito boa essa oportunidade que teve esse ano do IFE poder ter um stand aqui, né? A primeira vez, pelo menos depois que a gente está lá. É muito bom que a gente tenha agora um contato direto do que é o nosso curso de Agropecuária com o evento que está ocorrendo. Beleza. Eu estou vendo, tem uns bilhetinhos escondidinhos ali. Pega aí, Franklin. Pega aí. Pega aí e mostra para o pessoal. Mostra aí para a nossa câmera. Eu vou avisar aqui e reforço aí o convite para o pessoal ajudar vocês. Nós estamos vendendo o bilhete por apenas R$ 5,00, um preço simbólico para ajudar a gente na formatura. Vai estar concorrendo a uma churrasqueira elétrica. O sorteio ocorrerá no dia 17 de junho no Campus Itapatinga do IFE. Na festa de São João, todos estão convidados para participar dessa festa. Vamos procurar vender bilhete também no dia. Vamos procurar vender no centro. E estamos vendendo também nos sábados, pelo menos de 15 em 15 dias, na Alameda, tortas e doces. Legal. Beleza. Um abraço aqui para a nossa amiga Ana Paula do Estúdio Equilíbrio. Está aí ligada aqui no programa Jornal Regional. E também nos prestigiando aqui através da TV Catolé. Gente, obrigado pela participação de vocês. Sucesso a você, a Andressa, a você, o Franklin, a Jéssica. Sucesso aí. E que aproveite ao máximo, viu? O que tem de conhecimento aqui... Joga a imagem de novo aí, por favor, produção. Imagem do Parque das Exposições. E o que tem de conhecimento aí para vocês não está de brincadeira. Portanto, vocês estão se informando agora. Já vão buscar a faculdade, universidade e também o campo de mercado de trabalho, que é bastante amplo nessa área. Ficamos aqui também o nosso agradecimento em nome do IFBAiano por essa oportunidade que vocês estão nos dando. Ao sindicato também por dar essa oportunidade, dessa exposição agropecuária aqui para o curso de técnica agropecuária de suma importância. Então fica aqui o nosso agradecimento. E nossa turma lá, o terceiro ano ar, que está assistindo aí pela TV Catolé também, mandar aquele abraço. E para o pessoal admirante da minha cidade querida, muito obrigado também. Tá certo. Obrigado a vocês, sucesso. E vamos colaborar, viu, gente? R$ 5,00 o ingresso, vamos ajudar. Quem já se formou aí sabe da dificuldade que é para poder angariar fundos. Portanto, vamos ajudar o pessoal do IFBAiano, os formantes do IFBAiano. Quem quiser ajudar, puder ajudar, compareça lá no stand, procure o pessoal do terceiro ano para poder colaborar. Custa apenas R$ 5,00. R$ 5,00, tá bom? Bem, obrigado pessoal. Vamos voltar com imagens aqui direto do Parque de Exposições Jovina Oliveira. E é o seguinte, nós temos aqui uma matéria que nós preparamos ontem, uma matéria que nós preparamos, essa reportagem a respeito da venda, da comercialização de standes aqui durante a exposição agropecuária de Tapetinga. Ontem, a gente acompanhou algumas pessoas, alguns empresários que estão interessados, estavam interessados, que já fecharam o negócio aqui, fecharam os standes para poder expor seus produtos. E a gente quer convidar aí toda a comunidade que venha prestigiar a 46ª Exposições Agropecuárias de Itapetinga, porque o evento está muito bonito e vale a pena vir dar uma conferida. Vamos acompanhar então essa reportagem produzida pela produção pela TV Catolé. Quem estiver assistindo aí pela TV Catolé vai poder ver as imagens e tal, mas pelo rádio, apenas o áudio por enquanto, né gente? Vamos acompanhar então. A exposição de Tapetinga, além de local de lazer para toda a família, também é uma ótima oportunidade de negócios. A procura por standes está bastante intensa. O espaço está sendo bastante disputado por empresários locais e também da região. O empresário Marcelino Nascimento é de Vitória da Conquista e veio expor seus produtos na exposição da cidade. A exposição de Tapetinga, além de ser uma exposição já bastante conhecida na região, né, não só no sudoeste do estado, mas em todo o sul do estado, nunca deixa de ser uma oportunidade de negócios para a nossa região aqui. A gente está bastante animado com o que vamos fazer aqui e esperamos que o povo compareça na exposição agropecuária de Tapetinga. Desde espaços de pequeno porte até standes que ocupam mais espaços, como esta instituição de ensino. Além da divulgação, o espaço proporciona um lazer diferente, especialmente para a garotada. O nosso objetivo maior é unificar, mostrar para a cidade que a educação, estamos preocupados desde o pequenininho até com o curso de graduação. Então hoje a Associação Moriá de Educação, que é composta pelo Colégio Batista e a Universidade Unopar, tem essa preocupação de cuidar da educação infantil, né, do ensino médio e também do ensino superior. Segundo o Sindicato Rural de Tapetinga, quase todos os estandes já foram ocupados. Márcia Viana é responsável pela comercialização e disse que os empresários locais e da região acreditaram no sucesso da 46ª exposição de Tapetinga. Eu estou bem feliz, nós conseguimos alcançar aqui nesse espaço do Reinaldo Cunha quase 100% de locação. Só me restam agora dois, que acabaram de chegar mais um pessoal que já está me aguardando na secretaria. Eu acredito que até amanhã todo o espaço aqui do Reinaldo Cunha vai estar completo. Beleza, está então a matéria produzida pela produção da TV Catolé. Falando a respeito aí da venda de estandes, né, bastante movimentado. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço a todos os empresários. Mandar um abraço aí para o Neal Brandão, aí da CDL, né, mandando um abraço aí para todos os comerciantes, todos os empresários, né, que estão aí prestigiando, estão expondo os seus produtos, né, o seu comércio aqui, né, durante a exposição agropecuária de Tapetinga. E a gente só tem que parabenizar. Olha, gente, sábado é dia de show. Alô, Marcos Galvão! Está ligado também aqui na TV Catolé? Ó, Marcos, estamos aqui ao vivo pela TV Catolé. Só vocês acessarem aí www.tvcatolé.com.br. É o jornal regional inovando, viu? Inovando e trazendo novidades, entrevistas, reportagens. Pois é, estamos aqui. E sábado a galera vai poder conferir Raneixas. A partir das 22 horas e 30 minutos, Raneixas gigantes do Brasil. Quem quiser matar a saudade aí da antiga calcinha preta, então venha para o Parque de Exposições. Está todo mundo comentando aqui no parque. Eu já tenho dado algumas voltas aqui e tenho ouvido aí as pessoas comentando a respeito da grande expectativa para o show do próximo sábado. E é claro que não poderia faltar a Vingadora, né? A Vingadora. Vou pedir para a produção aí procurar um vídeo aí no YouTube. Não sei se ele vai conseguir. Mas durante a entrevista aqui com o meu amigo Henrique Bruno, ele vai conseguir eu colocar esse vídeo aí da Vingadora, tá? Aí já para a galera entrar no clima do próximo sábado aí na Expo Indó 2016. Portanto, um forte abraço aí nosso amigo Marcos Galvão, a toda a equipe aí envolvida nesse projeto. Quero parabenizar o Sindicato Rural de Itapetinga pela realização de mais uma exposição e trazendo aí grandes atrações. Ontem à noite, pessoal, tivemos aqui, eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele, o nosso amigo Henrique Bruni, né? Que fez o lançamento aí de mais um produto aí da Matsuda. Ei Henrique Bruni, tricolor! Está aí ligado também o nosso programa aqui no Jornal Regional e também ao vivo através da TV Catolé. E a nossa equipe esteve por lá e ouviu o Henrique Bruni falando sobre mais esta novidade. Confira! TV Catolé, hoje aqui a gente está com muito alegre, muito satisfeito. Recepcionamos aqui vários produtores, clientes, pecuaristas, a classe demonstrando muito interesse em receber novas e importantes informações. No caso aqui, essa noite, esse evento, ele veio para brilhantar a exposição também de Itapetinga, porque Itapetinga, o nome é tão forte que foi escolhido também para aqui ter o lançamento em caráter nacional. Nós, do Nordeste, fomos os primeiros a ser escolhido, por conta da força de Itapetinga, para ter o lançamento de quatro variedades novas de capim, que o Grupo Matsuda, seu departamento de pesquisa genética de gramíneas e leguminosas, disponibilizou nesse ano. São quatro variedades, uma abraquiária, que é a abraúna, um pânico, que é o paredão, um andropógono, que é o topão e uma cetária, que é a tijuca. Então, a gente gostou muito, a Matsuda sempre investe em tecnologia, e a gente observa que o produtor está cada vez mais ávido atrás de boas tecnologias, porque com tecnologia, você usando bem uma tecnologia, o seu custo baixa, a sua produtividade aumenta, e é isso que a gente precisa para ter um campo realmente produzindo mais alimentos para todos os habitantes. Beleza. Tá, então, nosso amigo Henrique Bruni, um abraço aí ao nosso amigo Tricolor Henrique Bruni, e a todos os amigos empresários que estão expondo seus produtos aqui, que vieram prestigiar, e a gente convida aí a população para vir. Inclusive, a partir de hoje, vai ter sorteio de uma TV, uma TV de LED, tá bom? A partir de hoje, todas as noites, vai ter aí o sorteio de uma TV. Um abraço aí ao nosso amigo Adriano Alcântara, presidente aí do Sindicato Rural, ligado também em nosso programa Jornal Regional. Portanto, a partir de hoje, traga toda a sua família, o valor do ingresso para acesso, apenas não é o ingresso, o valor do ingresso, é apenas uma contribuição, uma contribuição aí para manter a estrutura do parque de exposição, com as pessoas comentando em relação a cobrar, não cobrar, aquela coisa toda e tal, mas é uma contribuição aí que você vai dar para poder ajudar a manter o parque de exposições. Porque, em alguns anos anteriores, eu tive aqui a oportunidade de ver, já bem próximo da exposição, o parque sem pintar, uma coisa bem, assim, que não estava à altura de uma exposição, e hoje, durante todo o ano, as pessoas podem vir aqui para o parque de exposições Juvindo Oliveira, e podem ver que está completamente estruturado, pode ser realizado qualquer evento, a qualquer data do ano. Está aí vocês que estão acompanhando a gente aí, vou pedir mais carinho aí do nosso amigo Diogo, com as imagens ao vivo aqui da TV Catolé, portanto, agora estamos mostrando imagens aqui, através da TV Catolé, imagens aí ao vivo do parque de exposições Juvindo Oliveira, onde hoje está uma mega estrutura, recebendo aí mais uma grande exposição. Bem, agora são 12 horas, mais 54 minutos, e a gente aproveita aqui para mandar um forte abraço para a nossa amiga Tina Restaurante. Alô, Tina! Está ligada em nosso programa, está prestigiando ali, olha, se você quiser degustar aí, um almoço, né, tomar um guaraná, enfim, uma bebida, um refresco, dê um polinho ali, em Tina Restaurante. Imagens ao vivo agora do Parque de Exposições. É, voltamos aqui então, e com imagens aqui do Parque de Exposições Juvindo Oliveira. E para finalizar o programa Jornal Regional de hoje, vamos finalizar com uma das atrações. Mas antes a gente não poderia, né, deixar de falar, deixar de comentar a respeito aí do impeachment, né, o afastamento aí da presidente Dilma Rousseff, que aconteceu na manhã de hoje, logo no início da manhã de hoje. Está aí o próximo presidente, o Michel Temer, do PMDB, tem aí 180 dias para poder colocar o país nos eixos, né. Vamos torcer, e se acaso não der certo, Deus queira que dê tudo certo, né, que a população possa se manifestar e colocar e seja a vontade do povo, né, a vontade aí da população. Tá bom? Agora são 12 horas mais 56 minutos, e a gente finaliza a edição de hoje do programa Jornal Regional, ao vivo aqui pela Rádio Cidade FM, e também através da TV Catolé, com o clipe aí da Vingadora. Um forte abraço, tudo de bom e para todo mundo, e amanhã a partir do meio-dia, Jornal Regional ao vivo aqui direto do Parque de Exposições Juvindo Oliveira, e também ao vivo através da TV Catolé. Basta vocês acessarem www.tvcatolé.com.br. Tchau, gente. Tchau. Vai, violino, mostra o seu poder. Puxa um avaí Vingadora Vingadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, com a deda tá doendo Ega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra e acelera Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Dá só um pra mim É a vingadora no comando, vai Paredão zangado Grave tá batendo Médio tá no talo Corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá A vingadora vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá Acelerou Trá, 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 trá Meu paredão já tá no trá, trá Vou ensinar assim Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá Eu vou acelerar Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Obrigado. Obrigado.